Esse é o Impacto! Esse relato bíblico muito interessante mostra um período da história em que o povo judeu estava vivendo no domínio de um rei, um rei chamado Rei Açoeiro. E passou-se um momento de euforia porque o rei queria mostrar a todos os seus súditos a grandeza do seu reino, o poder que ele havia conquistado, pois ele tinha sobre o seu domínio 127 províncias que ele havia conquistado. Mandou fazer um grande banquete e ali quando todos se embebedaram queria mostrar a todos os reis que ali estavam presentes, príncipes e convidados que ele tinha uma rainha belíssima e ele mandou chamar a rainha Vasti que era então rainha desse reino. Só que Vasti, não tendo por obediência o chamado do rei, resolveu dizer não ao chamado do rei e com isso desencadeou a fúria de um rei que queria demonstrar o seu poder e a beleza da sua rainha e com isso Vasti perde o seu trono, perde o direito de ser rainha daquele reino e aí Deus começa a mover a história na direção da vida da pobre menina Esther. Uma órfã criada pelo seu tio que a educou para ser obediente ao Senhor, temente a Deus e que no devido tempo Deus com certeza teria um plano especial para a vida daquela menina Esther. E este relato bíblico que nós estamos trazendo a referência nesta noite está dizendo para nós que naquela mesma noite aconteceu algo estranho. O que foi que aconteceu nessa mesma noite? É que com o decorrer dos dias da rainha Esther naquele palácio se levantou um inimigo cruel chamado Amã, um homem que era o chefe da guarda, tinha domínio sobre toda a guarda real, tinha poder que era emanado do próprio rei a ele, mas mesmo assim ele não estava satisfeito porque ele sempre se deparava com um servo de Deus que ficava a porta do palácio e esse servo nada mais era do que o tio de Esther chamado Mardoqueu que estava sempre a porta do palácio porque Deus colocou no coração dele o desejo de estar sempre clamando e intercedendo para que a vida de Esther fosse abençoada. Era um tio tão preocupado, era um tio tão responsável com a vida da sobrinha que ele havia criado que ele ficava todo o tempo ali à porta do palácio. E quando foi certo dia ele descobriu que havia uma trama para destruir a vida do rei e ele imediatamente chamou os guardas que eram de sua confiança e disse que havia um plano para matar o rei. E o que aconteceu? Esta conversa, este desfecho dessa trama que Mardoqueu revelou, chegou ao ouvido do rei, o rei mandou fazer a averiguação, mandou fazer as investigações e descobriu que realmente o que aquele homem que ficava à porta do palácio falou era real. E agora foi registrado por quê? Porque todo o reino ele tem um escrivão, um oficial que escreve tudo aquilo que acontece no palácio com a vida de todos os envolvidos naquele palácio. E trazendo para a nossa vida isso mais do que significa que nós como servos do Deus vivo, pertencemos ao reino de Cristo Jesus, pertencemos a um rei que é o dono de toda a terra. E diante da nossa vida existe um anjo do Senhor que anota as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos. E onde está isso registrado? Onde está a confirmação disso? Em Malaquias diz a palavra do Senhor que há um livro diante do Senhor e que o anjo do Senhor ao nosso lado anota todas as nossas atitudes que nós tomamos diariamente. Isso fica registrado no livro de Crônicas do Céu. Então, a minha e a sua vida, toda ela, está registrada minuto após minuto, segundo após segundo. Se coisas boas você faz, saiba que vai chegar o dia de Deus trazer a recompensa de todo o bem que você tem feito. Se você tem praticado coisa errada, saiba também que a palavra de Deus nos alerta dizendo tudo que o homem semear, isso também ele ceifará, ele colherá. Nós vivemos o quê? Plantando todos os dias. Eu quero te dizer, Deus nesta noite, ele quer te honrar. Deus nesta noite, ele quer trazer a romper da manhã a tua vitória. Então, creia no Senhor Jesus, porque Deus vai fazer com que a tua bênção chegue de uma forma tão extraordinária que vai surpreender não só você, mas todos aqueles que te conhecem. Saiba que o teu Deus, o meu Deus, é Deus de vitória. E se você ainda não conhece esse Deus, eu quero pedir para você hoje, faça um favor maior para você mesmo. Abra o teu coração e deixa Cristo Jesus entrar na tua vida para te abençoar e mudar a tua história. Então, coloque a mão aí, onde você estiver, no seu coração e vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra. Pai de amor, Deus de infinita bondade e misericórdia, é no teu nome, Senhor, que eu abençoo esta mãe, este pai, este filho, esta esposa, este esposo, esta família, Senhor. Quem sabe essa pessoa agora tomou uma decisão, quem sabe ela já estava com uma decisão tomada de abandonar a casa, a família, quem sabe até de tirar a sua própria vida. Mas o Senhor Deus, o Deus de amor e de bondade, está dizendo agora, não faça tal coisa, porque eu, Senhor Deus, ainda tenho uma bênção e uma vitória preparada para você. Então, Senhor, meu Deus, abençoe esta família agora, abençoe esta pessoa agora e que a tua paz e o teu Espírito Santo entrem agora neste coração e nesta casa e faça, Senhor, algo extraordinário que vai mudar a vida desta pessoa. Eu abençoo agora, em nome de Jesus. Amém. Agora chegamos no momento muito especial do nosso programa, que é a nossa homenagem a todos os nossos aniversariantes, irmãos e amigos que neste mês de abril estão mudando de data. E nós queremos dar os nossos parabéns aqui do programa Impacto a esse povo lindo e abençoado que fizeram aniversário do dia 15 ao dia 21 de abril. Então, começamos aqui com a irmã Júcia Neves, da Congregação Betel, a irmã Rose Ferreira, nossa irmã, serva de Deus, essa mulher ungida da Congregação Arca da Aliança. Um beijo para você, irmã Rose, parabéns pelo seu aniversário, o irmão Daniel Nunes, Jardim de Deus, a Biqueila Souza, da Congregação Torreforte, o Júnior Marques, pastor da região branca, da Almadissan, esse jovem valoroso que está aí à frente desta grande obra juntamente com os jovens. O Rafael Correia, aqui do Templo Central, também a Larissa Castro, aqui do Templo Central, a Andresa dos Santos, da Congregação Arca de Noé, a Júcia Elma Farias, da Congregação Chequinar, o nosso querido e amado irmão Gregório Carvalho, que é o coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui do Templo Central da Assembleia de Deus em Santana. Esse homem dinâmico, abençoado, não diz não para ninguém, ele está sempre disposto para nos ajudar, tem nos ajudado. Então, irmão Gregório, parabéns, que Deus continue te usando de forma tremenda. E também o Jonathan Sobrinho, aqui do Templo Central, e Cleberson Calvalcante da Congregação Israel. Então, a todos vocês, nossos parabéns, que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre a vida de cada um, e que vocês possam viver até não querer mais, cheio de saúde, de bênçãos e de conquista, em nome de Jesus.